Claro, já durante... Que a rigor não é uma atribuição sua, não seria, né? Não, a rigor eu fui contratada para dar o melhor formato a um discurso programático que vem do partido. Eu me lembro de, não uma vez, mas durante várias vezes, estar esperando o Collor chegar de sertãozinho, pichoró, e ele chegar às três horas da manhã e dizer, não, vou... Eu vou ter passado o dia olhando numa parede branca e escrevi assim, a saúde. E eu escrevia para 60 milhões de pessoas a saúde. E a Zélia tinha uma equipe que, durante a campanha, eu já percebi que era fraca, que eu me lembro que no dia que o Marcos Coenho... ...me ligou e disse assim, acabou. Se o Silvio Santos entrar na campanha, é derrota absoluta. Eu estava desesperada, o que nós vamos fazer? O que eu escrevo para o Collor Ler? Me desculpa, mas é verdade do que acontecia. E aí, desesperada, ligo para a Zélia. Zélia não, porque ela não estava, mas o pessoal da Zélia disse assim, olha, preciso que mande pacto, mande temas para o discurso do candidato. E vem o seguinte, sugestão, o dia do índio. Eu jamais vou me esquecer. O que era o dia do índio naquele? Devia ser, se Deus quiser, né? Porque também se não fosse o dia do índio... Mas, beleza, levando ao extremo a pergunta do Paulo, existe a possibilidade de você, em algum momento, ter se tornado a ideóloga de um político? Ou seja, você ter ditado a política, o programa, a ideologia? Claramente. Olha, uma vez o Roberto Medina chegou na minha casa, e eu estava com o pessoal todo da campanha, não sei se em Borchard estava, acho que não. E ele ficou muito impressionado, porque eu tinha um grande amigo meu. Algo achar só na campanha, mas eu também, né? Ele estava ali, ele é... Pois é, rapaz, mas eu toquei... Mas ele na campanha, ele estava ali... Não sabe dessas coisas, não pode ficar... Não podia ter fechado em focota, mas não fechou. Brasil, vejam que é uma autoridade do Brasil. Alô, Brasil. O Roberto Medina chegou na minha casa, eu estava com um querido amigo. Onde é que você está, Laguinho? Antônio Henrique Lago, filho do meu amigo, Mário Lago. E o Antônio Henrique Lago era o responsável, dentro do setor de comunicação, de recolher. O Moreira fez uma coisa interessante, já que não há partido, já que não há programa de governo. Ele fez vários grupos de profissionais de áreas, profissionais de medicina, profissionais de direito trabalhista, profissionais de meio ambiente. Fizeram grupos em que esses grupos formulavam uma proposta de programa de governo. E o Lago ia recolhendo essas propostas, algumas consistentes, outras mirabolantes. E o Lago era o responsável da equipe de comunicação por recolher essas propostas. E o candidato, certamente, não tinha tempo de ver todas, e transformá-las num discurso televisivo. Então o Lago chegava lá e falava assim, pode escrever aí. 42 quilômetros, é muito bom, 42 quilômetros de asfalto na Baixada. Dizia, Lago, não devia ser 420. Dizia, Lago, tenho certeza. Pode escrever aí. 420 quilômetros de asfalto, 42 quilômetros de rede de esgoto em Lopes. Gente, que loucura. Oito novos hospitais na Baixada. Mas esse menino, Lago, tu tá prometendo pra caramba. E o Medina chegou na minha casa, o Roberto, um dia, disse, não é possível que isso se parte desta forma. Isso se parte desta forma. O moleira mesmo, às vezes, viu umas coisas assim, não, peraí, se eu vou gravar isso aqui, não. O mentir só que eu vou checar. Mas isso, coitado, já não guandou, sabe? O Brasil, aquele coisa, você tem que gravar em loco. Ele ficava desesperado, mas isso. Mas só pra responder a minha pergunta, que eu não conseguia dar uma respondida. É possível que, enfim, a pessoa que faz o marketing, vamos generalizar, dite a ideologia, o programa do candidato. Infelizmente, é possível, te deixa absolutamente histérico. Eu me sentia assim muitas vezes, me sentia assim em relação não só a candidato, mas me sentia assim uma vez em relação ao presidente Fernando Collor. Eu estava na minha casa, em uma situação agradável, um sábado à tarde, recebi um telefonema do Claudio Humberto, beleza, segunda-feira, aqui 11 horas. Fiquei, vem cá, mas como é que é? Porque eu tenho uma coisa que eu acho que é um dom. Então, eu pego muito rápido a maneira de um candidato, de um político, falar, eu consigo escrever, se eu conviver com o Amaral, se tiver que ser uma ghostwriter do Amaral, ou do Paulo, do Júlio, eu vou saber, eu pego isso rápido, como é que ele fala. Então, o Claudio Humberto, ele quer falar sobre a guerra no Golfo. Falei, contra ou a favor? Eu não sabia nada sobre a guerra no Golfo. Eu cheguei na palavra do Planalto, tinha uns diplomatas que me davam uns papers, e ele dizia assim, gente, eu não sei o que é isso, deixa eu pensar um pouco. E isso, assim, ele quer gravar às 11 horas. Então, infelizmente, quer dizer, não chega a ser uma coisa totalmente absurda, nunca foi, pelo menos, de eu escrever uma coisa que o cara não cheque. Mas eu, durante a campanha, principalmente, escrevi coisas para o candidato Fernando Collor, em que ele mudou duas ou três palavras, e eu senti que ele não estava muito prestando atenção no que ele dava lá, não. Eu queria aproveitar, deixa que, enfim, as pessoas aqui têm muita prática de televisão, e se eu não atropelar, eu não vou fazer nenhuma pergunta. Mas, enfim, eu queria te perguntar o seguinte, a gente ouve falar, hoje em dia, muito em sobra de campanha. Tá certo? Em dinheiro, foi sobra de campanha. Pô, quando eu ouvi falar, achei que eu cobrei pouco. Enfim, exatamente isso que eu queria te perguntar. Uma campanha eleitoral é, de fato, um evento tão caro, ou então tão barato, que possa sobrar tanto? Deixa eu... vírgula. E aproveitando que você disse que é uma moça latino-americana sem dinheiro no bolso, o senhor queria saber. O apartamento de Nova York, onde você mora hoje, é incomum para jornalistas. Quer dizer, você, por exemplo, é meu sonho de consumo. Eu sei, porque você deu na sua coluna que o meu apartamento estava sendo decorado pela Lourdes Cartão. Então, é o seguinte... O meu apartamento de Nova York, você tem duas opções, fica para os telespectadores julgarem. Vocês pensam que ele era alugado, ou vocês pensam que foi um rapaz que me deu. Bom, mas enfim, a minha pergunta é menos intimista do que a do Boechai. Eu queria apenas perguntar... É que ele não foi lá. A campanha eleitoral é, de fato, uma coisa inacessível para os mortais? Não, Paulo, eu acho que... eu não sei. Eu... Agora, vamos falar sério aqui, gente. Na primeira vez, por Moreira, eu cobrei muito pouco, porque não tinha sucessoria. E porque eu me lembro, eu conversando com o pessoal que eu chamei, e dizia assim, quatro horas a gente mata isso. Oito minutos por dia de televisão. E, na verdade, nós trabalhamos, você depois foi testemunho, o Boechai também, em média, dezoito horas por dia. Depois, quando eu fui trabalhar para o Collor, que eu já tinha sido sócio dele, na televisão... Dele, Paulo. Dele, Paulo Marinho. Não do Collor. O cara que me deu coragem de dizer, na Folha de São Paulo, jogue fora o seu cartão da Golden Cross, mande a Globo para lá e vá ser independente. Quer dizer, um homem importante. Então, quando eu já sabia que ele era um homem capaz de satisfações, quando o Leopoldo Collor, o Leonejo do Destino, me convidou para fazer a campanha do... Fernando Collor, eu liguei para quem? Para o Paulo Marinho. Disse, Paulo, quanto é que eu cobro? Ele falou uma boa sombra. Que eu achava boa na época, mas hoje, quando eu vejo essa sombra, eu digo, não, é boa. Não quero cobrar meus atrasados. O Amaral disse que tinha uma pergunta sensacional. Sim, sensacional. Sensacional. Não sei o que eu quero saber. Mas, vamos nessa. O negócio é o seguinte, eu gostaria de saber uma coisa. Na realidade, o que aconteceu com o Collor aconteceu, nós estamos, todo mundo, o Beto, saber o que aconteceu. Mas, nós sabemos também, que muito antes do Pedro Collor aparecer com o mau irmão, o bom irmão, se quiser, sei lá, a leitura aí fica a cargo de cada um, então, ele era aquele ainda irmãozinho comportado lá de Alagoas e tal, você já começou a ter problemas no governo Collor, aquela coisa, aquele convite mal costurado, aquele contrato não assinado com o palácio de assessoria, um convite que você teve para fazer, um tipo de atividade, que depois virou uma coisa mais ou menos parecida, e acabou não virando nada, está certo? Mas, naquele momento, parece que já tinha munição bastante grande, suficiente, para quase ser... ir para o Fernando Henrique Cardoso tomar alguma providência, porque realmente uma pessoa para peitar o governo nesse momento, seria uma coisa muito difícil, sozinha, precisava de um apoio. Eu terminei sem saber qual foi a providência do Fernando Henrique Cardoso, e terminei criticando muita beleza durante muito tempo, por não ter usado a fita do Cláudio Falcão. Só queria saber se o Fernando Henrique Cardoso é o mesmo, que é o nosso atual ministro da Fazenda. Era um senador. Era um senador. Tudo isso aconteceu, e eu acho que as palavras são fortes, mas o que eu tenho que dizer é que eu fui covarde e fraca. O Ricardo, tem uma coisa que eu vou responder procurando, da sequência que foi perguntada. Não. Quando eu fui convidada pelo Collor, para trabalhar para ele como presidente, eu não tinha munição. Eu fui paga pela campanha sem nota fiscal, como fui paga por todas as campanhas. No Brasil as campanhas funcionam assim. Mas não sabia, não tinha a menor ideia de como funcionava. Inclusive durante a campanha o PC era um homem apagado. O PC era uma pessoa que não aparecia durante a campanha. Não tinha essa dimensão que hoje eu sei, e o Brasil inteiro sabe que o PC tinha na campanha. Sabia se que ele era o tesoureiro, mas sempre foi um cara escondido. Voltando para o que o Paulo Coelho falou, o que aconteceu foi assim, quando o presidente me chamou para trabalhar no governo, eu estabeleci, pela magnitude das coisas que ele me pediu, eu montei uma equipe, eu montei primeiro um plano. Ele aceitou esse plano. E eu cobrei realmente 50 mil dólares por mês para trabalhar para o presidente da república. E eu acho que eu cobrei baseado no que eu achava que eu merecia. E eu ficaria com menos do que o Zózio por mês de líquido. Morando em Brasil e aguentando aquele negócio todo, senhoras e senhores. Menos. Líquido para mim, menos do que o Barrosinho ganha. O Barrosinho para os menos íntimos é o senhor Zózio Barroso Amaral, segundo dizem as mais línguas, ou as boas línguas. Mas, achei justo e era o que eu cobrava. Era o que eu achava justo. Eu tinha que me mudar, largar minha casa e morar na academia de tênis. Montei, aluguei andai, dois andares, comprei equipamentos. Enfim, montei uma equipe, o presidente me disse, eu quero que você faça isso, isso e aquilo. E eu achava que o presidente era uma coisa séria no Brasil. Então comecei a trabalhar, contratei as pessoas, aluguei os andares, comprei os equipamentos. E mais uma vez recorreu o meu amigo Paulo, e ele me disse, vamos para me indicar um advogado. Ele me indicou o Sérgio Bermúdez, que fez um contrato para mim, e eu consultei as pessoas que o presidente me indicou, que eram o Cláudio Vieira e o Cláudio Humberto, com quem eu farei o meu contrato com a Rádio Obrás. E apresentei, e ninguém me disse que era caro. Eu acho que você pode, né, se a sua lavadeira chegar para você e pedir um milhão de dólares para lavar uma camisa, você pode aceitar ou não. Nunca ninguém me disse que isso era caro. Eu passei dois meses trabalhando. Quer dizer, muito mais, eu acho que o exemplo, até não vale, porque um trabalho de criação, é um trabalho que tem um valor... Sim, mas qualquer trabalho, você aceita ou não, quer dizer, você aceita ou não, eu propus, ninguém me disse que era caro em momento nenhum. Então, eu fiquei muito surpresa, depois de um mês de estar trabalhando lá, eu fiquei preocupada, porque eu estava gastando dinheiro. Gastando e tirando pessoas, tirei funcionários da Arteplan, tirei funcionários da SBT. Uma equipe trabalhando. Uma equipe trabalhando e... Estava preocupada com isso. Eu falei, eu não tenho como bancar essas pessoas, tem que ser assinado. E aí foi a primeira vez que eu recebi uma proposta do Claudio Vieira de ser funcionário a pública, ganhar um salário ridículo, que não dava para pagar nem um terço do que era, por exemplo, o meu hotel, em Brasília, e o resto você recebe com bandeira. E eu demorei, falei assim, mas como com bandeira? Quem é bandeira? E o cara ficou achando... Que bandeira, hein? Que bandeira, exatamente. E aí eu me lembrei, falei, meu Deus, bandeira era o piloto do Challenger. Porque o cara ficou me olhando como a tal cara, que a mulher estava me enganzando. Mas eu não estava, porque eu não trabalhava. As pessoas engrenhariam... Mas Melissa, explica para os três espectadores quem é o piloto do Challenger. Mas o que era o Challenger? O Challenger era o jato que o Collor andava. Acontece que a pessoa que trabalha fazendo a televisão do candidato, ela vai pouco na rua. Você fica interno num estúdio, onde você trabalha 18 horas por dia, e encontra o candidato quando ele vai gravar. Você não vai na rua. Eu não convivia com o Collor nos comícios. Então você não conhecia o PC também? Não, eu conhecia o PC. Eu conhecia de saber que ele era o tesoureiro, mas quem faz o dinheiro? E sabia que ele fazia o esquema ou não? Sabia, mas não é o PC que vai e paga o seu salário da minha equipe. Não era, é o Claudio Vieira. Entende? Então, nessa aula, aconteceu tudo isso que o Paulo falou. No Bandeira você descobriu que tinha uma coisa... É, eu falei, olha... O cara não era só piloto, o cara era um pouco mais... Você recebe no Bandeira, você... Eu falei, quem é o Bandeira? No escritório do Paulo. Eu falei, gente... Ô meu... Aí já o Paulo... O Paulo é o PC. Aí eu falei, olha, não... Não, peraí, só resumindo a história. Falei que não, porque... Mas você recebeu na campanha do PC? Falei, olha, mas campanha é campanha, e governo é governo. Eu acho que... Eu sou uma jornalista, o meu principal interesse é trabalhar para o governo. É eu poder ter no currículo da minha empresa, que eu trabalhei com o presidente da república, e não sei funcionária pública. E eu já consultei um advogado, e já tinha consultado o doutor Sérgio Bermúde, que me disse, não aceite receber nenhum centavo por fora, porque é injustificável, além de antiético, quer dizer, quase como se a gente pudesse tirar a ética, vamos dizer que somos todos malandros brasileiros, aquela coisa do traficante de cheira, e o cafetão de ciúme, até por um detalhe operacional, isto não vai dar certo, certo? Melhor malandro é o honesto, porque malandro demais se atrapalha. Então eu não fui, graças a Deus, gananciosa a ponto de aceitar essa coisa de receber o fórum, senão eu estava na CPI lá, talvez colega de cela da Rosinete, não é verdade? Beleza, e em que momento você relata isso ao nosso atual ministro da Fazenda? Olha, isso ocorre... Em que momento eu relato isso? Eu relato isso, porque... Aí eu fiquei... Aí saiu uma vez, Amarajá, não, Marania, Marania, e eu vi aquilo, e disse assim, com todo respeito pelos portugueses, mas eu só tenho essas pessoas, eu não sei, eu penso assim, verdadeiro tipo, é Amarajá portuguesa, porque aí eu tive que mandar meus amigos embora, eu perdi muito dinheiro, eu tive que pagar todas as rescisões de contrato trabalhista, tudo isso eu tenho provado, como eu tenho provado que eu paguei minha academia de tênis, minhas passagens, e a compra dos e gravamentos, e como eu perdi, tive aquela... descontratar os andares que eu tinha no lugar, pagar as indenizações das pessoas, tudo isso eu tenho um dossiê pronto para um dia se quiser investigar, e que eu não recebi nada por esses dois meses de trabalho. Então eu olhava aquela vez, e disse, meu Deus, eu sou Amarajá portuguesa, eles vão estar... foi alguma campanha para o ar? Foi. Foi, mas eu não era produtora das campanhas, a minha tarefa era dar uma unidade ao que o governo fazia, uma unidade de discurso, então era uma campanha de agências, eu não tinha agência de publicidade. E o Fernando Henrique? E o Fernando Henrique? Bom, aí eu fiquei catatônica realmente, foi uma das vezes na minha vida, uma das poucas vezes em que eu fiquei realmente deprimida, e sem saber o que fazer, e decidindo perder, e esperando, uma coisa ridícula, ele vai me ligar, ele vai me dizer uma coisa, isso não é possível. Presidente, ele o corre. alguém vai me dizer. Consolar, dizer alguma coisa, ou me pagar, ou não pagar, mas dizer, você é o máximo. Ele tornou você naquele momento, quer dizer, esse processo todo, houve uma fritura, Beliza Ribeiro, que veio via negra, quer dizer, uma entrevista que alguém deu para mim. Uma matéria do Globo, do Globo, e depois vem. Hoje em dia, dizem que foi um caso que o Claudio Humberto teve com a mulher do Marcelo Neto, e que aí o Marcelo Neto ficou bravo. Olha, eu não quero saber. A Terechinha. Mas e vocês querem, eu não posso, então vou pular a Terechinha. A pergunta eu não vou achar aqui. É muito anterior. É muito anterior. Bom, aí como que aconteceu toda a história, eu resolvi perder, derrota total. Não vou procurar ninguém, não vou reclamar, não vou xingar, não vou me defender sequer, porque eu estava com medo, 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 medo do Collor, medo do Claudio Humberto, medo do Claudio Vieira, medo do quem ama não mata. Eu não entendi. Mas você nunca recebeu uma mensagem. Você nunca recebeu uma ameaça concreta? Não. Recebi pelo Claudio Falcão, né? Bom, mas então? Eu estava um dia em casa, eu tinha brigado com o Claudio Falcão na campanha do Collor, ele chegou um dia e disse que assumia a campanha, e eu fui embora, e depois eu tive que voltar, enfim, e definitivamente não era uma pessoa minha amiga. Eu chego em casa e encontro um recado na secretária e eu estava dizendo irmã fraterna, que era típico, não precisava nem dizer o nome, estou precisando conversar com você. E era o Claudio Falcão, dizendo, porque eu tinha feito dois artigos para o Estado de São Paulo, não falando nada do que eu tivesse visto nos bastidores de campanha, nem nada sobre o esquema PC, criticando o presidente Fernando Collor, nas coisas que eu acho que eu tenho capacidade para falar, no conteúdo de discurso, no formato de discurso que ele apresentou, quando foi fazer o discurso de abertura da reunião da ONU. E teve uma repercussão muito grande. Então esse cara me ligou para a minha secretária, ele disse, olha, você vem me encontrar. Eu fiquei com tanto medo, que eu pedi, procurei meu irmão, não está, meu irmão lá fora do Rio, então procurei um amigo do meu irmão, eu pedi, olha, eu vou me encontrar com o Claudio Falcão, eu estou com medo, eu não sei o que vem aí, você me encontra, eu vou encontrar o que eu vou ter com ele às 9, você me busca às 10 horas. E ele foi me buscar às 10 horas, e o Claudio estava fazendo uma proposta, o quanto que eu queria. Você tinha um gravador, né? É bom contar isso. É bom, é bom, porque eu já estava um pouco cansada de apanhar, já tinha sido muito tempo, eu já estava muito cansada, e eu tinha um gravador, e gravando a conversa do Cleto, mesmo assim com medo, e nem precisava, porque quando chegou esse meu amigo, ele disse, eu posso falar na frente do seu amigo, que poderia ser um repórter da Folha de São Paulo, por exemplo, ele não sabia, nunca tinha visto essa pessoa, era uma prepotência, era uma, era uma minha, um trem não pega tão grande, que ele falou, posso falar na frente do seu amigo? Eu disse, pode, está na fita, a fita comigo. O quanto você quer para parar de falar mal do presidente? E a partir daí, eu fiquei com tanto medo, eu procurei não só o Fernando Henrique Cardoso, atual ministro da Economia. Levou a fita. Levei a fita. Deu para ele. Como o presidente da BI, que é a entidade máxima de representação da minha categoria profissional, uma voz do Aníme Sobre. Eu vou te explicar, porque ele é hoje o símbolo. Ele foi falar do Fernando Henrique Cardoso. Eu quero saber, o senador Fernando Henrique Cardoso, hoje ministro da Economia, ministro de Imposto, ministro de Arrocho. Eu não tenho nem o que me queixar. Não, naturalmente que não. Porque ele foi falar com o Fernando Collor. É isso que eu queria saber. E me deu o relato. Ele foi falar com o Fernando Collor. Eu gostaria de falar com você. Você considera que o dever dele como senador, o interlocutor dele, não seria a tribuna do Senado? Não sei. E depois de ver que o presidente não fez nada, ele ainda assim não tornou pública essa história? Não, eu acho que a obrigação, quem foi covarde e fraca, fui eu. Não o senador Fernando Henrique Cardoso. Você está sendo generosa demais com o nosso ministro. Mas as imunidades e o poder que a gente tinha para te representar como cidadã, inclusive naquela altura, ou você recorreu? Eu acho que na época existia todo um medo de, que sem o Collor, haveria um golpe de Estado, talvez. Eu não vou... Não, eu não estou querendo classificar o ministro, eu estou querendo entender. É, eu tive o entendimento de que ele fez o que ele achou correto para me ajudar e que, na verdade, quem deveria ter tomado maiores providências deveria ter se reunido. E esse caso concluiu assim? Falando a beleza. Você é uma pessoa extremamente generosa, mas eu sou obrigado a discordar de você e dizer o que eu testemunhei pessoalmente, porque você estava se apoiando muito no Fernando Henrique, você achava que ali ia ter o suporte político que precisava para colocar toda uma coisa, enfim, pelo menos foi isso que você me relatou na época, na época. Eu tampouco acho que ela pudesse ser o Pedro Collor, porque eu acho que o Pedro Collor foi a pessoa certa na hora certa. Mas seria, vamos dizer assim, até o se expor e dizer olha, eu não estava tão como depois o próprio governo tentou falar que ela estava tão mancomunada de tais e tais maneiras, cobrou muito, Marani, etc. Mas voltando ao Fernando Henrique, você chegou nesse momento e foi, levou e ele prometeu mostrar para o Collor e prometeu... Ele mostrou. Sim. E prometeu chegar... Não prometeu nada. Bom, mas era o que você contava. O apoio político dele para poder chegar naquele momento... Não, eu que eu falo, eu pensava. Pelo menos o que você me falou na época. Entende? O apoio político dele para chegar no jornal... Não, isso não. Então... Para chegar no jornal, não. Eu estava trabalhando para o Estadão e na época o editor era o Augusto Nunes e o Augusto também tentou que nós publicássemos isso e não conseguiu. Eu não posso dizer. Ele não me revelou e logo em seguida ele foi embora do Estadão. Quando não aconteceu nada com o Fernando Henrique, quando não aconteceu nada com... Nesse processo, o Augusto disse vamos publicar. E logo em seguida ele me disse que não era possível e logo em seguida ele saiu do Estadão. Ou seja, é preciso consignar então só para efeito de Constituição Histórica... Eu não posso dizer se foram os donos do Estadão ou se foi o Augusto Nunes mas é importante consignar fazer... Que não foi o único. O senador não foi o único. O editor, o meu editor-chefe na época não conseguiu. Não era uma coisa tão fácil. Não, eu não estou dizendo que fosse fácil. Eu só estou querendo definir a história histórica. Eu tentei. Eu tentei por outras maneiras. Não foi só com o Fernando Henrique nem com a voz alemão dos meninos. Eu tomei a coragem. Eu vou publicar isso então no jornal para o qual eu trabalho hoje. E não conseguia. O meu editor disse não, não vai ser possível. O jornal considerou que você não tem respaldo legal. Eu sabia, eu sabia, não, eu achava que isso era verdade. E o Paulo que te orientou no contrato, quer dizer, como é que é? Não, é porque eu estou interessado ainda. Você foi consultado nessa altura? Você foi consultado nessa altura? Não. Você foi consultado nessa altura? Eu na condição de amigo incondicional que sou da Beliza. Amigo e conselheiro. Amigo incondicional e conselheiro eventual. Eu, 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 enfim, naquele momento eu aconselhei que ela procurasse a orientação de um advogado e eu, enfim, recomendei que ela procurasse de fato um advogado que é um dos grandes amigos que eu tenho que é o Sérgio Bermúde que é sem dúvida um dos maiores advogados desse país. E que me salvou das repírias. E que não foi a orientação mais correta para que ela não pudesse hoje estar envolvida em todo esse processo. E durante essa etapa você sabia desse, enfim, que ela havia relatado isso para o Atalmo da Fazenda, enfim, e para o Augusto Nunes. Ele secava as minhas lágrimas. Tem mais gente que sabia. Era o Fernando Henrique, o Estado de São Paulo, o Paulo Marinho. E o Paulo Coelho. E o Paulo Coelho. O Paulo Coelho não contou também. Agora, saindo, tirando o foco de você, pelo amor de Deus. Tirando o foco de você como, enfim, que viveu essa coisa toda, mas voltando para você de outra forma. Quer dizer, você obviamente leu os livros tanto do Pedro Collor como do Claudio Humberto. Nenhum dos dois. Ah, é? Você não teve nem curiosidade? Nem curiosidade. Eu estou lendo outras coisas. E sabe o que é a pergunta se é igual seria ou não? Ah. Qual é o mais mentiroso ou o mais verdadeiro? Eu não li nenhum dos dois. Graças a Deus. Para ter mais beleza a gente vai ter que voltar no próximo bloco. Com 19 anos, ele está com 19. Portanto, faço as contas rápidas, senhoras e senhores. E o meu filho mais novo, que tem 15, estava morando lá em Nova York. E o filho mais velho disse para mim que não ia para Nova York por duas razões. Porque ele ia ser um cantor de rap famoso e porque ele tinha passado na universidade com 17 anos. E eu falei, ó, rapaz, tu não vai porque tu passou na universidade. Um dia eu estava em Nova York pouco tempo depois de ir. Ele falou, mãe, estou te mandando um fax de 11 pais. Ele falou, meu amor, você escreveu 11 pais para a mamãe? Ele falou, claro que não, não é, mãe? É o contrato da Sony. Então, estou muito orgulhosa. E o meu filho mais novo está escrevendo o roteiro de um filme que já negociou com a Lucie Barreto, quer dizer, de que é sobre um menino brasileiro que vai estudar nos Estados Unidos e enfrenta todo o choque cultural. Eu sou muito orgulhosa dos meus filhos. Acho que eles refletem se eu fiz alguma coisa de bom, se eu tive uma cabeça boa. Está muito mais no que eu vejo nos meus filhos do que na minha profissão ou em qualquer sucesso que eu tenha tido. Como é que a beleza mulher elege um homem? Olha, isso é muito bom porque tem a ver com o segundo livro que eu estou pensando em escrever. Em Nova York eu comecei a pensar que você tem que separar o mito do homem, né? Você, querida amiga, que está em casa, eu vou dizer para você vai para Nova York porque Nova York é o contrário daqui. Os homens de 40 anos saem com a gente. Você acredita em uma coisa dessa? Mas antes de fazer a mala você pensa o seguinte, você não vai ter em Nova York ao mesmo tempo a filosofia do Paulo Coelho, a verba do Ricardo Buechá, essa pinta de gêmeo que a mãe pediu adeus do Júlio Lopes, o toque de midas do Ricardo Amaral e segundo dizem as testemunhas mais qualificadas o que a gente poderia qualificar como os dotes do Paulo Marinho. Tudo ao mesmo tempo, minha amiga, não é possível. Mas em Nova York você vai encontrar um homem normal que te convida para ir ao cinema e quer fazer amor com você. Mas tem cavalo branco. Mas o americano é bom de cama? Olha, em Nova York é uma cidade cosmopolita, então estou pensando nos meus capítulos dos livros inclusive tem uma parte de psicopédia que é assim, ô grego, aí tem a história do grego, aí também tem o que que ficou da, por exemplo, do catolicismo ortodoxo grego, o que que o Nova York faz com o cara que é católico ortodoxo grego, o que que fica, o que que dança, o que que esse homem mantém de cultura e como é que você se relaciona com ele. Americano? Não existe isso, americano é bom de cama, ser brasileiro é brasileiro. Se impõe uma pergunta, não, me diz uma coisa desse bloco final do programa para fazer para você uma pergunta que eu tenho uma certa curiosidade que é a seguinte, você é uma mulher bonita, rica, famosa, enfim, que tem todas essas, esses atributos. Eu te pergunto o seguinte, isso assusta os homens brasileiros, quer dizer, o assédio dos homens fica, os homens se sentem intimidados com esse seu sucesso? Eu acho que se sentem e acho que em Nova York eu aprendi a ser mais democrática também da minha parte, tentar separar um pouco do que é o mito e do que é o homem. Você quer um sobrenome ou você quer um carinho e um bom papo? Você quer alguém te paga a conta ou você quer no final da noite dizer assim, puxa, ainda bem que eu depilei a virilha. O que você quer realmente? Você quer ser resgatada ou você quer namorar? Quando a gente estava se livrando do mito da cinderela veio o prédio woman que é tudo de novo. Isso não existe, né? Eu falei de vocês, quer dizer, uma mulher não pode ter tudo isso na mesma e você também não pode se pensar essa coisa que você falou é rica, famosa, não sei mais o que que você falou. Eu não quero ser isso, não. Eu quero ser uma mulher que o cara tem vontade de convidar para o cinema. Isso está acontecendo comigo em Nova York. Está passando aquele filme dos dinossauros. Vamos! Ai, olha, eu fico tão feliz quando eles me convidam para o cinema lá. Mas o fato concreto é que até então, quer dizer, nesse momento você é uma mulher que me parece não encontrou o seu amor deste momento. Eu te pergunto o seguinte, você trocaria tudo por esse amor? Eu trocaria tudo por um amor e você sabe. O que você preferiria? Conciliar o grande amor com tudo que você tem ou trocar tudo por um grande amor? Eu acho que fica diferente, Ricardo. É porque você não bota mais no amor, quer dizer, você fica botando no amor muita coisa que não é do amor, né? Isso que eu estou falando de brincadeira, mas é verdade mesmo. Você quer um amor ou você quer alguém que te pague as tuas contas ou você quer um sobrenome. Hoje eu felizmente, quer dizer, o feminismo nos anos 70 dizia assim, uma mulher precisa de um homem da mesma maneira que um peixe precisa de uma bicicleta. Gente, isso é muito velho, né? Hoje eu posso falar de boca cheia que eu não preciso de um homem para me dar status, não preciso de um homem para alavancar minha carreira, não preciso de um homem para pagar minhas contas, mas como é bom ter um homem na nossa cama. E acho que também o amor é a coisa mais importante da vida. Então, aqui um classificado rápido, escrevam para a caixa postal do senhor Júlio López, suas propostas, que estamos aqui totalmente abelando. e como é que é a beleza feiticeira, hein? Apenas não queria interromper, mas só obrigado. Eu queria apenas para o professor de formação, está chegando no avó aqui agora, que o professor Júlio López também está velho, de maneira que... o que você vai fazer mais tarde, né? Dançou o meu cinema. O Júlio López, mamãe, olha aí, mamãe. Sai de casa, mas aquele rapaz bonitão. E como é que é a beleza feiticeira? A beleza feiticeira... Gente, falta quantos minutos do Telecom? A beleza feiticeira é uma pessoa que está aprendendo uma coisa tão velha que tem filme de cowboy que o Indy bota o ouvido no chão e escuta o trem que está vindo, né? A gente não perdeu, eu acho que desde que eu tive meu primeiro filho, eu queria dizer assim, as mulheres se esqueceram, como é que é ter filho? Eu também. Você se esqueceu de ser vaca. Meu filho, quando eu falo para ele se ele não quer falar de mim nas entrevistas, foi quando perguntarem sobre tua mãe, tu fala, mãe é mãe, paca é paca, o resto é tudo vaca. Aí acaba esse assunto. Eu acho que ser feiticeira é isso, é voltar a ser o índio que põe o ouvido no chão e sabe quando tem que está vindo e é poder ter... ser uma mulher moderna e ter dois filhos de parto normal, saber o que é teu corpo, onde é que estão os quatro cantos da sala, o teu material, o teu espiritual, a tua energia e a tua religiosidade. E a felicidade? A felicidade é estar aqui com vocês. Beleza? Brigadiço.